De shortinho bem curtinho, que ela brota lá em casa É irmã da minha mulher e não tá comendo nada Eu já passei a visão, cuidado com essa mandada É irmã da minha mulher, mas não dá nada É irmã da minha mulher, mas não dá nada Se ficar me provocando, vou botar pra dar mamada Se ficar me provocando, vou botar pra dar mamada Vem cunhada, vem cunhada, mama e fica calada Se sua irmã descobrir, você vai tomar porrada Vem cunhada, vem cunhada, mama e fica calada Se sua irmã descobrir, você vai tomar porrada Ela só esperou, você virar, só já chegou Apertando o meu pirocão, André Que come sua amiga, que não deixou disfarçar o tesão DJ WL que come sua amiga, que não deixou disfarçar o tesão Então roça, 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 nosso xerecão Então roça, 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 roça o xerecão Vai fuder com os menosim que tá de lançar na mão Então roça, 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 roça o xerecão Eu já passei a visão, cuidado com essa mandada É irmã da minha mulher, mas não dá nada É irmã da minha mulher, mas não dá nada Se ficar me provocando, vou botar pra dar mamada Se ficar me provocando, vou botar pra dar mamada Vem cunhada, vem cunhada, mama e fica calada Se sua irmã descobrir, você vai tomar porrada Vem cunhada, vem cunhada, mama e fica calada Se sua irmã descobrir, você vai tomar porrada Ela só esperou, você virar, só já chegou Apertando o meu pirocão, André Que come sua amiga, que não deixou disfarçar o tesão DJ WL que come sua amiga, que não deixou disfarçar o tesão Então roça, 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 roça o xerecão Então roça, 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 roça o xerecão Vai fuder com os menosim que tá de lançar na mão Então roça, 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 vai roça o xerecão Vai fuder com os menosim que tá de lançar na mão Então roça, 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 roça o xerecão Vai fuder com os menosim que tá de lançar na mão Então roça, 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 vai roça o xerecão Vai fuder com os menorzinhos que tá te lançando a mão